em meio ao carnaval de Piracicaba, vamos em mais uma ponte, mais um mirante de uma ponte, aquela ponte ali ó, essa ponte passa sobre o rio Piracicaba e temos as quedas ali de ar, olha que bonito, bora para os outros vídeos, não sei se esse vídeo continua ou se tem alguma coisa esse roteiro que a gente vai sugerir no vídeo de hoje é possível você fazer completamente ele a pé, então você pode parar o seu carro, chegar ali na região e fazer tudo isso andando da onde nós saímos na ponte fomos até o aquário municipal, bom pertinho da ponte, depois eu mostro onde ela está para vocês, mas dá para você fazer todo esse rolê a pé, tem o aquário municipal vamos entender aqui se ele é gratuito, como é que é, os horários de funcionamento, mas a ponte está para lá o aquário está aqui, mas não decidi uma vista ali da ponte, a ponte pensa e está ali quando chegamos lá era próximo das 5 da tarde, mas eles já estavam encerrando as atividades, então as pessoas estavam dentro, foram tiradas para fora e nós não pudemos entrar, sugerindo que a gente voltasse ali um outro dia galera, e esse que a gente estava falando ali é o salto de Piracicaba então era o que a gente tinha falado lá em cima da ponte, lá que bonito e a ponte está atrás dessa árvore aqui, acho que dá para pegar um pedacinho ali e não dá, não dá para ver acho que esse foi um dos pontos altos ali da visita, é bonito de ver os peixes subindo contra a correnteza dos rios eu não sei, não conheço muito a região, mas pareceu que tinha pouca água, mas mesmo assim a gente conseguiu acompanhar bastante espetáculos ali da natureza, então os animais conviveram com o rio, com a vegetação, foi incrível bom gente, e além desse bonito mural, pode ver a Piracema, que é uma coisa que eu sempre quis ver na natureza, bonito ah muito legal velho, que da hora, fomos meio mal tapados no aquário, que era fechado, vocês viram aí o horário fecharam 5, já são 5 e 1, fecharam e até expulsaram a galera aí que estava lá dentro o mapa, ele abre de terça a sábado, né, terça-domingo? é, terça-domingo, bom, tinha no vídeo, né, é que eu fiquei encantado demais aqui com a Piracema mas fiquem aí um pouquinho mais com o rio Piracicaba e bora ver o que a gente consegue, né vamos tentar chegar no Museu da Água, ele fica do outro lado do rio e tem a ponte Pencil ali para atravessar que é um lugar bem bonito também e lembrando, tudo isso você pode fazer a pé, né, então, tudo muito pertinho tudo de graça, muito legal, muito legal mesmo paramos para pegar um chopinho, um maluco de coco é isso, é, meu coquinho já foi aqui estamos agora no Parque do Engenho Central, que também é próximo, é gratuito tem uma bela de uma, tem uma torre, é uma chaminé chaminé é que fala? é, é, gigantesca aqui no meio da natureza aqui a Jéssica estava explicando que foi um uma coisa de engenho, né engenho de açúcar os tempos antigos, as construções antigas bonitas, ó bem preservadas até, né a gratuita entrada vamos ver o que a gente consegue desbravar daqui porque a gente está tentando cruzar para o outro lado, na verdade a gente está meio perdido assim, né meio perdido em Piracicama legal que a gente está gravando um vídeo e ensinando as pessoas a fazer as coisas perdidas, então mas é errando que você aprende, né é isso, não erra em como a gente na verdade sim, o ideal é você começar a fazer isso mais cedo, obviamente, né é que realmente a gente chegou ao meio-dia a gente optou por curtir a piscina, que você pode clicar aqui para conhecer a piscina do hotel que a gente ficou é, nossa Ibs Styles, que é focado em ira ira tem umas coisas muito loucas ali, tipo uns sacos de pancada nos quartos confere lá, interessante mas aqui nossa, olha ali tem jeito olha que lugar bem sinistro, né muito sinistro viu, hein gente, mais uma das coisas que a gente não entende tem uma árvore saindo do meio do telhado aqui quem sabe explicar? se souber, explica para a gente ir nos comentários não, é nem telhado assim é do meio da janela olha isso, cara como isso acontece, gente em meio às ruínas aqui, ó que loucura, cara pega lá gente, olha a ponte aqui tem uma esperança a gente não errou dessa vez, tá? estamos certos não sei se vai dar tempo, mas estamos certos esse dia especificamente vingei estava acontecendo um evento de carnaval tinha alguns food trucks e um palco com apresentações também enfim, a ponte Pencil porque elas são sustentadas por cabos assim e diferente das pontes estalhadas as pontes Pencil só tem as duas pontas, né? como assim? a ponte estalhada tem outras estruturas no meio ela é sustentada por cabo a Pencil, exatamente pelos cabos que ligam aquelas duas pontas essa é a característica da ponte Pencil a ponte está achei deveras ela balança um pouquinho mais rio Piracicaba opa, fazer uma foto aqui é bonita, hein? achei que fosse aquela ponte Pencil a gente saiu dali, tá gente? do mirante achei que era a ponte do rio Kikai 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 olha lá, mas olha o tamanho do cabo aqui Jane é uma coisa que é com Jane em português, né? pra quem foi aproveitado em português é Jane 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 bonito demais nessa região a gente tinha vários lugares ali vendendo água de coco, sorvete, açaí então é um lugar bem gostoso pra você passar algumas horas ali contemplando além do fim de tarde, olha esse porto sol maravilhoso que a gente conseguiu curtir ali é bonito demais e vale muito a pena você conferir galera, tem resquícios de museu d'água aqui museu d'água ali, não sabemos, estamos perdidos oh meu Deus fecharia cinco horas socorro às seis horas aliás e são cinco e meia acho que parece bom, né? mas temos certo arqueduto olha o barulho casa de bombas Francisco Salgo Castillon não sei nossa, olha ali parece meio vazio, né? e o bloco de carnaval continua bom galera, a entrada deveria ser por ali, mas está fechado não sabemos porquê, não sei se é por causa do carnaval que está vindo em nossa direção, oh meu Deus capaz mesmo é mas tipo, enfim, de caiu o alerta vem o antecedência não em feriados não em feriados e o que é onde todo mundo quer ficar em casa em meio a uma ciclovia o mirante ali, alguns pássaros na arvorezinha ali para dizer, cara, como é fantástico aqui essa região, né? não sei se a cidade inteira é assim, mas pelo menos essa região fantástica nós digamos que demos um círculo assim, fizemos uma volta voltamos de onde nós partimos mas cara, fantástico de natureza, de cuidado mesmo assim com a cidade as pessoas são bem bonitas, bem cuidadas pena que não aberta pena que não aberta mas fantástico, cara, eu estou encantado então venham para cá curta olha que beleza umas garças ali, não sei se são garças não sei se vai dar para mim fazer na GoPro que bonito e ali o salto de Piracicaba muito legal e o mirante agora visto para o outro ângulo ali de baixo fantástico eu estou encantado se gostou desse vídeo curta e se inscreva no canal se não paga nada se quiser seja membro de 1,90k por mês confira aqui também outros conteúdos no nosso canal até os próximos vídeos